Difícil é se conter diante de tantas delícias do litoral. Mas antes de comer posta fresca, é preciso tomar alguns cuidados. Tudo começa, na aparência do molusco. Vai, oi, grande! Querem comer uma grande torna! Aqui é o canal de Santa Cruz, onde é extraída a ostra, né? Dos pessoal aqui de Itapisuma. E no canal está Sadio, né? Tudo Sadio aqui, não atingiu a ostra. Essa ostra é cultivada ali, no viveiro, ali, de Candinho. E tem a associação dos ostreiros aqui também. E aqui, Célio André, agente ambiental aqui da APA de Santa Cruz, fazendo também esse livezinho, né? Que estão provando ao vivo aqui, em Itapisuma, a ostra, né? Dói a padrão! Doe! Crija! Dói a padrão! Dói a padrão! Há. Fácil. Comprado. É muito bom. Fácil. Crija. Obrigado.